Final de tarde aqui no sítio, onde eu nasci e me criei em Corro de Onça. Olha só. Nasci e me criei naquela casa azul ali, ó. Olha o fogo que ele é queimendo. Aqui na casa do meu pai que me criou. O que tá dando uma roguinha. Show de bola. Vamos ver o pé do meu tio aqui, ó. Vamos ver se tem mamão aqui. Vê se tem mamão aqui. Mamão formosa. Cada um. Gigantesco. Aqui é assim, ó. Você chega aqui, ó. No sítio, ó. Pede a mora. A mora, você tira a mora pra comer na hora. Essa daqui tá meia verdosa que eu tirei. Mas essa daqui, ó. Vem, é tirando na hora. Vê se essa tá madura. Chega, tá preta. Aqui. Show de bola. Aqui tem tudo, ó. É pra medicinar, ó. Ó, tá dando a folha grossa. É vasteira. Olha aqui o tá. O tá mora madurinha, ó. Show de bola. Olha. Isso aqui é a arueira. Isso é muito bom. Tá com inflamação, ó. Lavar um corte, ó. Isso é cicatrizante. Fica uma beleza. Deixa eu mostrar esse limão aqui, ó. Esse limão aqui cresce. Show de bola. Cresce demais. Deve dar quase um quilo esse limão. Aqui, ó. Sítiozinho aí, ó. A casa de meu tio aqui. Tá malquinha vindo. Vem aqui hoje. No sítio. Show de bola. Aqui. Rapaz, a mora tá azeda. É só um... Poxa. Show de bola. Lá, um pouquinho aí, ó. Oh, o Gustavo e o Otá faleçam de novo aqui, ó. Com o Siminho. Meu nome é Didi Amatis Langerri. A casa de você quer comprar a célula, a casa do seu mar. Coisa de interior mesmo. Ó, a casa. Coisa de interior mesmo. O banheirozinho separado, ó. Galinhazinha no poleiro lá. Show de bola, pessoal. Fogozinho de lenha. Olha, fumaça lá. Cozinhando. E olha o horizonte aí. Só mata. Isso aí, galera. Vai te inscrevendo aí no canal. Vai dando aquele gostei. Vai deixando aquele comentário aqui na loja Pé da Serra. Show de bola. Uma tardezinha hoje. No interiorzinho, não tá sempre bem. É isso aí, galera. Show de bola. Vai curtindo aí. Show de bola. Quando eu for pra casa, eu vou tirar um monte de galho nessa paposa. Coisa linda. E que não vai achar um novo amor. Vai ter que aceitar que é o fim. Olha o baile, ó. Cara, o velho tá com quase 72. Show de bola. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Dá aquele gostei. Infinitarde no ciclo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.